Contratado com a missão de resgatar o Cruzeiro, imerso na zona de rebaixamento da Série B e vendo acesso à elite cada vez mais distante jogo após jogo, Luiz Felipe Escolari não esconde que a situação vivida pelo Clube Mineiro é bastante crítica. Aos olhos do veterano treinador, o elenco montado para disputa da segunda divisão é muito inexperiente, sendo mais do que urgente a adição de reforços pontuais em setores específicos do plantel. Como destaca o All Sports, a posição de volante é uma das que mais preocupa Filipão. Com experiente Henrique fora de combate após uma cirurgia no joelho, o setor tem sido comandado pelos garotos Jadson Silva. 19 anos, e Adriano, 21 anos. Jean, que estava emprestado à raposa pelo Palmeiras, sofreu lesão grave e acabou devolvido ao clube paulista. A contratação de um camisa 5 experiente é uma demanda do técnico, com dois nomes despontando como favoritos, Júnior Russo, Orlando City, e Wellington, Atlético. Além da cabeça de área, outro setor carente que tira o sono de Filipão é o ataque. Contratado em 2020 para ser o homem gol do Cruzeiro, Marcelo Moreno vem deixando muito a desejar, somando apenas dois tentos em 14 partidas. Para preencher a posição, o comandante Celeste pediu a chegada de William Potiker, atacante de 26 anos que está em reta final de contrato junto ao Internacional e não tem sido aproveitado por Eduardo Kold. Tchau! 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 Tchau!